Zé Léo Fergueira Hoje é só curtição Mudei minha rotina, mudei de cidade E adivinha, eu não sinto saudade O meu coração já se acostumou A não ter um só amor Tá sofrendo quem tava iludindo Tá chorando quem tava sorrindo Azar de quem perdeu Duvida de alguém melhor que eu Tá sofrendo quem tava iludindo Tá chorando quem tava sorrindo Azar de quem perdeu Duvida de alguém melhor que eu Fábio Miranda Mudei minha rotina, mudei de cidade E adivinha, eu não sinto saudade E adivinha, eu não sinto saudade O meu coração já se acostumou A não ter um só amor Tá sofrendo quem tava iludindo Tá chorando quem tava sorrindo Azar de quem perdeu Duvida de alguém melhor que eu Duvida de alguém melhor que eu Tá sofrendo quem tava iludindo Tá chorando quem tava sorrindo Azar de quem perdeu Duvida de alguém melhor que eu Tá sofrendo quem tava sorrindo Tá chorando quem tava sorrindo Azar de quem perdeu Duvida de alguém melhor que eu Tá sofrendo quem tava iludindo Tá chorando quem tava sorrindo Azar de quem perdeu Duvida de alguém melhor que eu Azar de quem perdeu